Alô amigos, esse é o canal Rica Santos, trazendo dois assuntos importantes para vocês. Primeiro, o Santos vai virar SAF, Sociedade Anônima do Futebol? O que Marcelo Teixeira pensa sobre isso? E segundo, quando Juliano vai voltar ao time do Santos? A data definida para a volta do camisa 10 do Santos? Vamos saber detalhes neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois muitos clubes brasileiros estão se tornando SAF, alguns se dando muito bem, outros nem tanto. Por exemplo, o Bahia virou SAF através do Grupo City e começa o ano de forma avassaladora. O Botafogo também se tornou SAF através do John Textor e perdeu a grande chance de ser campeão brasileiro no ano passado. E o Vasco também se tornou SAF através da 777 ou 777 e não está indo tão bem assim, lutou até o final do ano passado para escapar do rebaixamento. E o Santos, que caiu para a Série B, pode se tornar SAF? O Santos vive boa fase na temporada 2024, sob o comando de Fábio Carilli. Neste domingo, o Peixe enfrenta o novo Horizontino, começa daqui a pouquinho, 16 horas, na Vila Belmiro, que deverá estar lotada. Inclusive, o Santos fez promoção de ingresso para esta partida, a nona rodada do Paulistão. Então, o já classificado para as quartas de final do estadual e líder do Grupo A, o Santos, almeja agora a liderança geral do torneio. O Peixe vende cinco jogos de invencibilidade e almeja o sexto. Ainda sem Giuliano e Casares, que estão lesionados, aliás, daqui a pouco eu vou falar sobre Giuliano, quando é que ele pode voltar. Fábio Carilli deve manter a base do time que venceu o São Paulo na última rodada. Houve também novidades fora do elenco, como a possível chegada de David Brás. Parece que não vem mais, tá? Parece que não vem mais. Com isso, o Santos deverá entrar com a seguinte escalação na rodada do Paulista. João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Rainer ou Felipe Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca e Otero, Pedrinho, William Bigode e Guilherme. Repetindo, o goleiro é João Paulo, Aderlan na lateral direita, Gil e Joaquim formando a dupla de zaga, e Rainer ou Felipe Jonathan na lateral esquerda. João Schmidt, Diego Pituca e Otero formam o meio de campo, Pedrinho, William Bigode e Guilherme, o ataque do peixão. E o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, foi o convidado deste sábado do Bola da Vez, programa da ESPN. Ele abordou diversos assuntos, inclusive um possível retorno de Neymar, juntamente com o Gabigol. Além disso, Teixeira também falou sobre o projeto da Vila Belmiro e garantiu também que a partir de maio haverá identificação fácil no estádio. O projeto do estádio é para 30 mil pessoas, eu acho o suficiente, disse o mandatário. Vamos esgotar as conversas com a W Torre, mas também eu não posso ficar preso só nesse projeto. Comercialização dos camarotes em abril é estimado que em outubro seja demolida, disse. Além disso, o presidente também garantiu que após toda a polêmica envolvendo o Fábio Carilli e seu antigo time no Japão, o peixe tem respaldos. Estamos respaldados e amparados com documentos com relação à contratação de Fábio Carilli. Estamos muito confortáveis com essa situação, caso a FIFA nos procure para algum esclarecimento, afirmou. E a grande pergunta, o Santos vai virar SAF? A SAF é um novo modelo, sociedade anônima do futebol, que os clubes vêm aderindo nos últimos anos no Brasil. Após toda a crise passada, principalmente com a queda para a Série B, o que obrigou uma reformulação no Santos, o presidente falou sobre essa possibilidade de ser aderida. Sou a favor da SAF, ou SA, embora existam dificuldades com isso no futebol brasileiro. Não admito propostas próximas às que foram aceitas por clubes brasileiros, 500, 600 mil. Totalmente incompatível, disse. Ainda no Bola da Vez, Marcelo Teixeira revelou como anda o momento financeiro santista. Segundo o presidente, houve uma redução drástica em relação ao que era visto em outro momento. Marcelo informou que a folha do Santos, a folha salarial do Santos, caiu para 7 milhões de reais. Anteriormente, quase batia na casa dos 20 milhões de reais. Obviamente, houve muitas saídas e uma limpa geral no elenco, além de redução dos salários dos jogadores que permaneceram. O torcedor do Santos, que comemora esse bom início de temporada do Santos, a equipe fez várias contratações, mas um dos principais destaques foi Juliano, pelo menos nos primeiros jogos, que chegou após algumas temporadas no rival Corinthians. Em 2024, o meio-campista soma três partidas com dois gols marcados e uma assistência. Entretanto, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, ainda na terceira rodada, Juliano sofreu uma lesão e precisou ser substituído. Agora, já classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, Fábio Carilli pode aproveitar a oportunidade para fazer testes. Além disso, o departamento médico terá tempo para recuperar os atletas lesionados. Em fase final de lesão na panturrilha, Juliano deve ser relacionado para o confronto contra o São Bernardo, partida que acontece no dia 25 de fevereiro, segundo o portal UOL. Além de não contar com Juliano, Fábio Carilli não tem Cazares, que seria o substituto no meio de campo do Santos. O atleta já disputou seis partidas, mas sem participação direta em gols e nem assistências. Keivison ficará um tempo fora dos gramados, sofreu uma grave lesão no joelho. A princípio, a contusão é no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Com isso, Dodô foi reintegrado e está à disposição na lateral esquerda. Outro atleta que está no departamento médico é Rodrigo Falcão, goleiro de 18 anos, inscrito na lista B do Paulista de 2024. O jovem arqueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. As lesões atrapalham o planejamento de Fábio Carilli, mas o treinador está conseguindo trabalhar com os jogadores que estão à disposição. A equipe faz a melhor campanha no atual estadual. Pelo caso contra o São Paulo, Morelos marcou o gol da vitória e decretou mais três pontos para o Peixe. Entretanto, durante a semana, uma informação chamou a atenção dos torcedores. Com o gol marcado, o centroavante deve receber R$ 10 mil do Santos conforme está no contrato. Esse valor está estabelecido no novo contrato do atacante. Dessa maneira, a cada gol feito por Morelos, o time pagará esse valor de R$ 10 mil. Ainda no final da outra temporada, quando o rebaixamento foi decretado, Morelos não estava garantido na equipe. O salário era de R$ 900 mil, muito alto para a nova gestão. Todavia, o atacante aceitou reduzir o pagamento para permanecer no clube, mas com algumas condições, incluindo esse bônus de R$ 10 mil a cada gol marcado. O vínculo com o Peixe é válido até o final de 2026. Portanto, Giuliano já tem data para retornar ao Santos. Ele deve ser relacionado, como eu falei antes, para o confronto contra o São Bernardo, partida que acontece no dia 25 de fevereiro, segundo o portal UOL. Está aí as informações do Santos aqui no canal. RK Santos, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Peixão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Santos, você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.